Galera antes de começar o vídeo, quero divulgar o canal do Pedro Artes, ele fez a nossa nova intro e eu gostei bastante dela. Então vou lá no canal dele e se inscreva. Primeiro link da descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Quero mandar salve para essas pessoas que comentaram nos vídeos anteriores. Salve Larinha Viana. Salve Pedro Henrique. Salve Jonathan Sam. Salve Patricia Galzer. E salve Simplio FC. Tamo junto galera. Deixa seu like e se inscreva no canal. Fui.